O último fulmão Faço um lance Vai ter que dar uma Ação É a mental e paz É a vida que não deixa de cheio Eu vou me banhar De longe que tronco Vou sacudir a puleira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu lugar Pra pedir pro santo Pra casar quebrando Pra tomar o olho de a dor Eu vou bater na batida Desde o escudo cruzado Vou pendurar Vou apagar o passo do meu cordão E casucar no meu dedo Enquanto vou voltar Lá no meu lugar 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 Vou banhar De longe Vou sacudir a puleira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu lugar Pra pedir pro santo Passar quebrando Falta mal olhar É como a bala grande Enfim a tia O corpo fechado É como a brilha de filha Estou abrindo Estou abrindo Mão Baila toda Dizem que eu me enfia É a vida Dizem que eu me enfia E as ervas E os caminhos Do o cristão Eu vou banhar Lá no meu lugar Se te bater Vou sacudir a puleira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá no meu lugar Estou abrindo Estou abrindo Estou abrindo Estou abrindo Em meu lugar Eu vou bater Na batalha No exército Conte o meu lugar Vou pinturar Vou bater A puleira do corpo Estou abrindo Em meu lugar Estou abrindo Certo Certo Estou abrindo Estou abrindo Em meu lugar É que tem Eu vou Estou abrindo O dia do eu chegou, dos ar fiù estás tu heard a coloured O caminho é tão alto a tua mão, que tua É a doença de si, É a doença de si, Música E as erras que a música me explodiu Eu vou me banhar E me desvazer 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 E me vou voltar Mas o meu carro é um carro Tá tendido o sangue 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 E o povo vai ganhar De onde ele volta Vou sair um dia Eu vou levantar E o povo batendo o quarto novo E vou voltar De onde ele volta De onde ele volta O amor que reflete para o Senhor e para o Senhor nos conhece. Hoje, os seres espirituais, o amor é outra fonte para o universo energético. E todos os correntes que chamam. Basta olhar para dentro e olhar para a estrela. E na verdade, você pode olhar para o alto e para nada. Mas a Deus, ela está na vida. Isso é o reflete, é do seu olhar. Deixa eu ver o que está vendo. E aí, São Paulo! Salve, Jorge! Ele é de programa doce! Eu falei, né? Domingo 23, Domingo 23 é dia de jovens. Dia de ele passear, ele passear no seu cavalo branco. Eu mando pra ver como é que está.